começar aqui a partir da página 2, tá? A partir da página 2 página 2, eu vou colocar aqui o livro para compartilhar para vocês, para ficar melhor, para compartilhar as respostas. Ai, que bom, porque eu tenho a tarde inteira ainda para trabalhar. Eu, de tanto tempo ficar sentada aqui na cadeira, nossa, eu saio quebrada daqui, cruzada. Olhem só, vocês estão me enrolando, né? Cadê a agenda de vocês que eu pedi? Vocês três? Vamos, escreva o que eu estou falando, não fiz, por isso isso aqui. Isso, Rafaela, me ajuda, me ajuda, Rafaela. Não tem problema não, emprestar a caneta. Não, é Covid, professora, Covid, não pode emprestar as coisas não. Ah, é, não pode, verdade. Não pode emprestar o Covid-19. Pode deixar aqui, na hora que eu colocar vocês para fazer exercício, eu vou chamar a queda para vocês. Ah, sem enrolação, tá? Por favor, agora que eu vou explicar a matéria. Na hora de conversar, a gente conversa, na hora de brincar, a gente brinca, mas agora é hora de estudar. Depois se fala que não entendeu, né? Aí não dá. Ó, se vocês forem observar aqui o texto, tem algumas palavras que foram destacadas, tá? Vocês podem ver aqui que tem o pronome demonstrativo, esse. Tem o pronome pessoal do caso reto, ele. Tem o pronome possessivo, seu. O pronome pessoal do caso reto, repete. Mais duas vezes aqui, ele. Toma aí, toma aí. Você já está falando as respostas? Não, eu estou, eu vou, você não falou que não entendeu a matéria, por isso não fez esse exercício? Então, corrigi. E é um pronome oblíquo. Fala. O que é um pronome? Mais duas palavras. O cão sem nome, aqui, é uma palavra, né, que vai substituir um outro termo, que foi mencionado. Seu, pronome possessivo, novamente. Ele, pronome pessoal do caso reto. Eu estou falando classificação morfológica, tá? Onde? Pronome relativo. Dali. Aqui também, ele, dali. O ali é onde indica um lugar, né? E tem a preposição, demonstrativo. E anônimo cão coreano é um termo que substitui uma outra palavra. E los é a, na verdade, é um pronome oblíquo, que eu, quando eu coloco depois de verbo, após verbo, eu preciso fazer essa lógica que eu tenho que pegar. Tem uma regra na gramática que diz o seguinte. Verbos terminados em R, Z e S, eu acrescento o L antes do pronome oblíquo. O, A, os, As. Proteger. Eu tiro o R, final da palavra, e acrescento o L após, está aí no material. É só você olhar o verbo aí, protegê-los. O certo era proteger os animais, né? Vamos dizer assim. Então, eu substituo a palavra animais por um pronome oblíquo equivalente. Outra coisa. Quando nós estamos falando dentro de um sintagma nominal, dentro de um sujeito, e eu quero substituir aquele sujeito por um outro nome, eu quero substituir por um pronome, tem que ser pronome pessoal do caso ré. Sempre que for sujeito, para eu fazer a substituição, eu utilizo o pronome pessoal do caso ré. Quem conjuga verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu posso substituir os pronomes, os nomes, os sujeitos, né? Por pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes oblíquos, eles exercem a função de complemento verbal. Eles podem ser diretos ou indiretos. Diretos, no caso, é objeto direto. E indireto, objeto indireto. Quais são os pronomes que equivalem a objeto direto e a objeto indireto? Quando é o, a, os, as. Direto. O, a, os, as. Eu estou falando de terceira pessoa, tá? Indireto. O indireto. Lhe e lhes. Lhe e lhes. Direto, só ele. Indireto. Só ele. Terceira pessoa. Lhe e lhes. Direto, o, a, os, as. Tá? É outra coisa. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, tem gente que fala, ah, empresta, eu quero, empresta o livro para mim ler. Min não conjuga verbo. Quem conjuga verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, nessa mesma lógica, é quando eu quero substituir o sujeito por um termo equivalente, por um pronome, para não haver repetição, para o texto não ficar cansativo, empadonho, eu coloco pronomes pessoais, no caso, reto, e não pronomes oblíquos. Min é pronome oblíquo, tá? Deixa eu ver aqui mais. Vocês podem ver que os pronomes que apareceram no texto, eles são do gênero masculino, né? Outra coisa, eles se referem a... eles são do gênero masculino, número singular, então, existe essa concordância, eu preciso estabelecer essa concordância em gênero e número, tá? Então, quando eu estou falando aqui no texto, está falando sobre o que o texto? Não está falando sobre o cachorro? O cachorro é todo marrom, da cauda às longas orelhas, a não ser por uma mancha no olho esquerdo. Mas esse cachorro não tem nome. Nascido há semanas, ele. Então, eu substituí cachorro por ele, pronome pessoal do caso reto. Ele foi logo separado da mãe e passa a vida em uma jaula pouco maior que seu corpo. Sem ter o que fazer, ele come e dorme, rapidamente engorda. Um dia, ele é enfiado em uma gaiola com outros cães e levado a um galpão. O cheiro de sangue e fezes é forte, ouvem-se ganidos. Uma pessoa se aproxima e lhe aplica um choque violento. Vocês podem ver que o lhe apareceu aqui. Aplica o quê? O que foi aplicado? O choque violento. Em quem? No cachorro. No cachorro. Então, esse em quem é o objeto indireto. Por isso que foi substituído por um pronome equivalente que corresponde ao objeto indireto, no caso, lhe ou lhes. Como estamos falando do cachorro, singular é lhe. Em instantes, o cão sem nome morre. Seu corpo é jogado sobre uma grelha e seu pelo tostado. Em alguns minutos, ele é cortado em pedaços para virar churrasco. A cena descrita é real e acontece diariamente na Coreia, onde carne de cachorro é muito apreciada. Fora dali, porém, o abate de cães é considerado uma ofensa, uma afronta aos padrões civilizados. Não deixa de ser curioso, já que porcos e galinhas têm destinos bem parecidos com o do anônimo cão coreano. Mas bem pouca gente ergue a voz para protegê-los. É diferente por questão cultural. Você não, nós não. Porque é uma questão cultural. Eu falei já na aula, eu não vou ficar me estendendo a esse assunto, porque agora é aula de gramática. No horário da aula que a gente falou a respeito, tudo bem. É o seguinte, é uma questão cultural. Cada país vai tratar determinada situação de forma diferente. Então, não é o que é certo para mim, nem sempre é certo para outra pessoa, para outra cultura. Na nossa cultura, nós criamos o cachorro e o gato como familiares, como parte da nossa família. Eu tenho três sobrinhos, dois cachorros e uma cadela. São os meus sobrinhos. Tem um que eu tenho que brincar todo dia, ele fica me olhando, aí eu tenho que ficar jogando bolinha. Aí ele acha que eu sou o cachorro da relação. Entendeu? Então, é isso. É questão cultural. Tá? Aí eu olhei só. Quando eu falo de pronome demonstrativo, o demonstrativo é aquele que demonstra, aponta, né? Eu estou com esse álcool aqui na mão. Então, eu falei errado. Eu falei esse. O correto é este. Eu estou falando. Primeira pessoa, eu. Primeira pessoa do discurso. Não é o pronome pessoal eu? Este álcool. Eu falo este álcool. Agora eu quero essa borracha, Gabriel. Eu estou falando com o Gabriel. O Gabriel é a segunda pessoa. Então, a borracha está com ele. Então, eu falo essa borracha. Eu quero essa borracha. Mas agora eu continuo falando com a segunda pessoa do discurso, o Gabriel. Gabriel, pega aquela borracha para mim que está com a Rafaela. Então, a Rafaela seria a terceira pessoa do discurso. Então, eu falo quem está falando se refere o pronome com quem está falando, primeira pessoa, com quem está falando, segunda pessoa, e de quem estou falando, terceira pessoa. Uma fofoca acontece em qual pessoa? Em relação a qual pessoa que está falando? A terceira. Então, pensem nessa lógica e de repente sirva. Nossa senhora, ninguém é assim. Porque quando se faz uma fofoca, a pessoa com quem está falando está se referindo a uma terceira pessoa. Ela não vai fazer fofoca daquela, da pessoa com quem está falando. Ela vai fazer uma terceira. Geralmente, a pessoa que está sendo o alvo da fofoca, ela não está ali, próximo. Ela está longe de quem, com quem está falando. De repente, essa lógica sirva para vocês entenderem melhor. Voltando ao pronome oblíquo, quando eu tenho regra gramatical. Verbos terminados em R, Z e S, eu elimino o R ou o Z e S e acrescento o L. Então, proteger os, está errado, é proteger-los. É questão gramatical, gente. É questão de ortografia. Tá? Proteger os animais, proteger-los. Proteger as crianças, proteger-las. Proteger a criança, proteger-las. Eu sempre vou concordar com o número e o gênero. Proteger a sua criação, é errado, é certo. Tá, mas a questão não é essa. A questão é, eu estou falando da regra de, isso daqui é parte, essa parte, além de ser gramatical de pronome, também tem a parte ortográfica. É por uma convenção de ortografia. Verbos terminados em R, Z, eu estou falando nesse caso aqui, R, Z e S, eu tiro essa letra final do verbo e acrescento L em O, A, O, S, R. Conecte por meio de setas os termos grifados a seus referentes. Então, vocês vão pegar, colocar a seta, apontar aí no exercício, quais são os termos destacados. Por exemplo, os termos esse, ele, seu, lhe, cão sem nome e anônimo coreano devem ser ligados a qual palavra? Cachorro. Cachorro. Então, todas essas palavras estão retomando ao referente cachorro. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, porque o exercício é coesão referencial. Se eu estou falando de coesão referencial, quer dizer o quê? Existe um referente. Aquele referente já foi mencionado no texto. Quem que é o referente do texto? O cachorro. Então, todos os termos que é para vocês colocarem aqui estão se referindo à palavra cachorro. Então, eles devem ser ligados à palavra cachorro. Na primeira linha do texto, a palavra onde e dali, onde e dali, a Coreia, e o pronome los... Não entendi aqui, calma aí. Calma aí. Está sem óculos? Onde é que está? Está na parte? Então, coloquem assim. Na primeira linha do texto, é esse daí, né, que estão falando, do cachorro. A palavra onde, dali, e a Coreia, e o pronome los, a porco e galinha. Está falando de proteger o quê? Porco, porcos e galinhas. Entendeu? Não, pera. É o seguinte. Está falando para proteger o quê? Animais. Bom, vou ler novamente. A cena descrita é real e acontece diariamente na Coreia. Onde carne de porco é muito apreciada. Fora dali, porém, o abate... Eu estou falando de que local? Coreia. Então, onde dali está referindo a palavra Coreia? A palavra Coreia é o referente. Entenderam? Sim. A palavra Coreia é o referente. Porque eu estou falando do lugar onde e dali. Todas essas duas palavras se referem ao local, ao lugar. Coreia. E o pronome los, que está pedindo para proteger quem? O cachorro ou os porcos e galinhas? O porco e galinhas. Por isso que está los, né? Se fosse los, aí poderia ser, dependendo do contexto, aparecer a palavra cachorro ali. Aí estaria se referindo a cachorro. Mas aqui, no caso, está falando de proteger porcos e galinhas. Sim, por isso que eu falei. É por banal. Não é ser. Tá? Então, voltando aqui. Esse... Eu conheço uma pessoa aquela, conheço uma pessoa que tem uma compra de estimação. E ele compra o olho congelado para dar para ela. Os termos esse, ele, seu, lhe e cão-se-nome e anônimo coreano estão relacionados à palavra cachorro. Onde e dali estão se referindo à palavra Coreia. E los, o pronome los, está se referindo a porcos e galinhas, tá? Na número 2... Não, letra B ainda. Na letra B, é para vocês só classificarem. Dizerem quais são os sinônimos ou palavras equivalentes. Pronome pessoal do caso resto. Na hora que eu li o texto, eu já fui classificando para vocês. Então, sinônimo ou palavra equivalente? Coloquem aí. Cão sem nome. Sim. Cão sem nome e também anônimo coreano. Anônimo cão coreano, né? Bem, obrigado. O único pronome pessoal que apareceu no texto foi o pronome ele. Coloquem aí. Pronome pessoal do caso reto. Ele. Coloca aí. Você que não fez? Colocou ele? Pronome pessoal do caso reto. Próximo exercício. Eu não vou ficar só numa questão. Acorda, né, Gabriel? Ele está assim. Para começar. Por que? É uma definição gramática. Fala, Murilo. Eu pinei para fazer essas tarefas, professora. Porque... É difícil, mas olha só. Eu já vou falar para vocês. Não é difícil, porque é muito. É muito. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Esse conteúdo foi estudado no sétimo ano. É conteúdo do sétimo ano. Segundo bimestre do sétimo ano. Ah, o negócio lá de pronome? Isso. É, tá. Pronome pessoal do caso oblíquo. Coloquem aí. Lhe e los. Lhe e los. Pronome possessivo. Seu. Los. Lhe e los. Los. Ele. Ainda está no ele, Gabriel? Ah, não. Senhor. Pronome possessivo. Seu. Para isso. Para o Lh-L-H-O. Los. Lhe e los. Tem dois. Não, eu falei los. Eu falei tanto que me confunde aqui. Tipo, e teca. Ficam assim. Não, eu estou aqui falando, esperando ele responder naquela, na sequência. Acorda, Gabriel. Já são dez horas. Pronome possessivo. Seu. É ele, los. Não, é seu. É meu. Lhe e los. Vou repetir. Lhe e los. Eu adoro. Mas é capição. E ficou faltando aqui. Por que você não colocou aqui? Anônimo, anônimo, cão coreano. Aqui está certo. Lhe e los. Nossa, o que ele fez? L maiúsculo. Não, mas isso daí não é maiúsculo. É minúsculo. E esse aqui? Nossa, sim. Bora, Gabriel. Pronome possessivo. Vamos. Nem consigo ver a letra, mas já sei que dá a ver. Pronome possessivo. Seu. Pronome demonstrativo. Esse. Outros. Onde e dali. Onde e dali. Viajaram, hein? Peguei no verde, peguei no verde. Tá, agora vamos para o número dois. Ô, Gabriel, eu vou dar uma recomendação para você. Aponta esse lápis. É horrível de escrever. Aponta, tá enorme. Para mim é dali, não é? É dali, tem acento. Tem aqui. Eu tenho acento. Eu vou emprestar aqui. Tem até a ponta. Até hoje eu não tirei o lixo daqui de dentro. Isso porque eu estava muito aceita. Eu lavei até o estojo nas férias. Pode. Esqueci de tirar o... O lixo do apontador. Eu vou tirar o meu apontador. Número dois. Vamos. Rapidão. Vamos, Gabriel. Não tem o dia inteiro, não. Não tem problema. Traz aqui para mim, eu guardo. Nem usa o apontador, nem lápis eu tenho. Para mim, professora, para mim, eu não me lembro de professor. Olha o férias. Olha o viajando aí, não me lembra. Ninguém é uma boca aí. Não é? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Você não apontou ainda? Senhor, Gabriel, vamos? Demorou mais que minha avó, mas a minha avó vai fazer quase 100 anos já. Ela tem 90, vai fazer 99. 38. 38. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Não aproveite para a minha avó. Ah, 73. O que tem por aí? Ó, número dois. Leia as frases a seguir. Leia as frases a seguir. Quais são os referentes dos termos em destaque? Preciso escrever um texto sobre a poluição dos rios. Esse tema é fundamental, de fundamental importância. Esse tema está se referindo a quê? A qual assunto? A poluição dos rios. Então, no referente, esse tema, que está aqui, referente de esse tema. Eu quero o referente do termo esse tema, né? Coloque aí embaixo, aí dentro, da caixa de texto aí. A poluição dos rios. Eu quero sempre... Esse exercício é para identificar o referente. O referente, em relação à palavra esse tema, é a poluição dos rios. Por exemplo, a pessoa poderia escrever assim, estaria errado, mas poderia. Preciso escrever um texto sobre a poluição dos rios. A poluição dos rios é de fundamental importância. Para evitar a repetição desta palavra, eu substituo por... Foi substituído aqui por esse tema, tá? Número dois. A grama cresceu rapidamente. É preciso cortá-la. O que é preciso cortar? A grama. A grama. Então, escrevam lá no referente de lá, a grama. Referente de O. Onde está Roberto? Eu ainda não ouvi na sala. Roberto. Por que que está aqui onde e não aonde? Não sei. Por que... Onde é lugar. Onde é lugar. Espera. Onde é lugar e aonde... Também. Aonde é outra coisa. Não. Mas aonde é outro lugar. Os dois dão ideia de lugar. Tanto onde quanto aonde, Murilo, dão ideia de lugar. Só um lugar. Mas aonde da ideia de outro lugar. Uma coisa que eu não lembro. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Onde. É lugar fixo. Onde você está. Você está. Eu estou sentada. Então, é lugar fixo. Agora, aonde você vai? Vou ao banheiro. Então, aqui indica direção. Movimento, tá? Aonde para indicar movimento. Indica transitório, né? Agora, onde é lugar fixo. Por que não pode falar no banheiro? Errado. Não, não é que não pode. Você pode falar. Agora, se não está de acordo com a norma curta. Sra, é porque o banheiro não vem a você, né? É fixo. Você vai ao banheiro. É fixo. Tem um meme bem legal, só que eu perdi. Eu achei um aqui. Eu até salvei e lembrei de vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu achei interessante. A frase estava toda errada, tá? Mas ela é bonita. Tem até um significado legal, mas ela estava... Deixa eu ver se... Onde ficou? Coloquei. Ah, é captura... Não. Captura de tela, né? Eu posso ter ela. Pode. Ah, foi depois. Achei. Essa é... A frase é assim. Essa nossa... Não. E nossa única certeza é esta. E nossa única certeza é esta. Não sabemos o dia de amanhã, então, desamarra esta cara, acalma esta alma e ama sem drama. Porque depois, meu cara, pode ser tarde demais. O que está errado? Por quê? Eu estou falando com o meu cara, com uma segunda pessoa, não estou? Aí eu falo assim, desamarra esta cara. É para desamarrar a minha cara ou a cara de quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? É essa cara. Então, esse pronome está errado aqui. Agora, se eu falo, meu cara, aqui não tem a marcação do tu. Escutem. É, Manu? Não tem a marcação do tu. Quando eu utilizo o tu, eu preciso usar pronomes equivalentes à segunda pessoa, né? Aí aqui também tem, ó. E nossa única certeza é esta. Aí eu coloco o que é. Qual é a certeza? Esse esta está correto, tá? Não sabemos o dia de amanhã, então, desamarra. Porque está certo, meu caro, tá. Então, aqui o problema era, o que eu queria falar para vocês, era em relação a esta, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. É referente de ele. Qual que é o referente de ele? João comprou um computador novo, porque, não, pagou por ele 2.500 reais. Nossa, está barato esse computador, hein? É o computador. É o computador. Então, coloquem aí, um novo computador, um computador novo. Qual o computador novo? Um computador novo é o referente de ele, tá? E o, que é do número 3, eu não o vi, é o pronome oblíquo. Quem vê, vê alguém. Vê o quê, né? No caso, foi Roberto. Então, esse o está correto, esse pronome oblíquo, porque é complemento verbal, que é um objeto direto. De repente, o é Roberto? Roberto. E o referente de isso é o mar está calmo. O mar está calmo. Isso favorecerá a navegação. Então, por exemplo, aqui, lembra do esta que eu falei, daquela frase que eu li? Pode. Por que que eu usei isso e não isto aqui? Hein? Escutem, eu estou explicando, depois não entende a matéria. Por que que eu usei isso e não isto? O esta eu uso para depois eu falar alto. Então, aquela frase lá, cadê a frase de novo, que eu vou ler que eu esqueci? E nossa única certeza é esta. Aí eu vou dizer qual que é a certeza. Sobre o que que é, que nós não sabemos o dia de amanhã. Então, eu falei após o pronome, o que que eu não tenho certeza. Sobre o que que eu não tenho certeza. Agora aqui eu falei, o mar está calmo. Eu já falei que o mar está calmo. Depois eu utilizei o pronome. Quando eu utilizo depois, eu utilizo isso. Isso favorecerá a navegação. Então, a ordem ficou. A poluição dos rios, para esse tema. A grama, para lá. Roberto, para o. Um computador novo, para ele. E o mar está calmo, para isso. Aí nós temos aqui a sequência falso, falso e verdadeiro. O que que diz o seguinte? Analise os trechos extraídos desse texto e marque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As duas primeiras são falsas. Por quê? Está escrito o seguinte. Ambos batem na mesma tecla. As crianças precisam de mais autonomia. O termo ambos... As duas primeiras são falsas? Sim. O termo ambos refere-se à escritora Lenore... Como que é inglês? Lenore. Lenore, sei lá. Lenore. E a seu marido, ou seja, aos pais de Isi. Ambos. A palavra ambos se refere ao quê? A palavra ambos se refere ao movimento. Se refere tanto ao movimento de free hand kids, quanto ao livro. Então, é isso. E aqui, isso frisa é diferente de zelar pela segurança. O pronome demonstrativo isso retoma. Então, o isso tem essa função de retomar algo que já foi falado. O isso não. Eu falo isso, depois eu falo. O que que eu quero? O pronome isso tem a função de retomar algo que já foi dito anteriormente. Isso. O isso não. Eu falo, eu coloco isso, depois eu escrevo aquilo que eu quero. Por isso que aquela frase está correta, quando ele fala que... E nossa certeza é esta. Qual que é a certeza que eu tenho? Que nós não sabemos o dia de amanhã. Aí eu disse depois, tá? Número quatro. Releia o seguinte trecho. Esperava reações indignadas, mas nem tanto. A letra A. A palavra indignadas no contexto em que é utilizada poderia ser substituída por? Revolta. Revolta. O trecho, nem tanto, mas nem tanto. Antecipa o quê? Isso. Ela foi rotulada a pior mãe da América. Correto? O primeiro item. Número cinco. Reescreva as frases abaixo, corrigindo o problema de coesão. Então, chame os seus filhos e diga aos seus filhos que amam os seus filhos. Para que eu vou falar os seus filhos três vezes? Eu só falo uma vez. Chama os seus filhos. Na sequência, eu uso conectivos. Para deixar o texto mais longo. Eu uso conectivos para dar coesão ao texto. Não, eu estou falando usar filhos três vezes para deixar o texto mais longo. Às vezes é porque não sabe qual termo utilizar. Aí coloca seus filhos, aí o texto fica repetitivo. Chame os seus filhos e lhes diga, chame os seus filhos e lhes diga, ou diga-lhes, tanto faz. Vocês podem usar antes ou depois, nesse caso. E lhes diga, ou diga-lhes, tanto faz, que os ama. Eu digo o quê? O que eu disse? Que ama. Então, que ama vai ter a função de objeto direto. Que ama os filhos, né? E dizer quem diz, diz algo a alguém. O que foi dito? Que ama para quem? Para os filhos. Então, por isso que fica lhes e depois que os ama. Esse os tem a função de objeto direto e lhes tem a função de objeto indireto. Chame os seus filhos e diga-lhes que os ama. Vocês podem ver que os e lhes estão no plural para concordar com os seus filhos. O aparelho está com defeito. Vou trocar o aparelho. Para que eu vou colocar o aparelho pela segunda vez? Eu vou trocá-lo. Por que que eu coloco trocá-lo? Porque o verbo é trocar. Eu vou trocar o aparelho, né? Então, eu vou substituir. Eu vou eliminar o R final e vou colocar o acento no A, hífen e lo. Verbos terminados em R, Z e S. Eu elimino o R, Z ou S e coloco lo. Oi. No final, eu coloquei vou trocar ele. Não, está errado, tá? Por que que está errado? Porque eu só coloco ele para substituir o sujeito da oração. No caso, o aparelho, quem que é o sujeito da oração de vou trocar o aparelho? Quem que vai trocar? Eu vou trocar. Pelo verbo eu consigo identificar que é um sujeito oculto, não é? Então, eu não posso usar ele no lugar de aparelho porque ele é o... Porque o aparelho é o objeto direto da oração. Vou trocar quem? O quê? O aparelho. Então, eu só posso substituir por pronome oblíquo. No caso, trocar, trocar-lo. Tem trocar, no C, no C. O aparelho está com defeito, ponto. Vou trocá-lo. Ah, trocá-lo. Trocá-lo. Tem acerto no A. No A, na sílaba K, né? Isso daí não parece tão difícil, professora, porque eu acertei todos até agora. Bom, pelo que eu vi. Agudo. É agudo. Agudo. Bem agudo. Eu vi o Marcelo no mercado. O Marcelo estava com pressa. Eu não quero repetir a palavra Marcelo. Eu vi o Marcelo no mercado, ele estava com pressa. Correto. Por que eu posso colocar ele e não posso colocar outro pronome? Porque o Marcelo é o sujeito, não é? Se o Marcelo é o sujeito, eu utilizo o pronome pessoal do caso reto. Ele fica mais bonito. Não, não é porque fica... Fica lindo, na verdade. O correto é bonito, né? Não, mas é por conta de ser sujeito da oração, tá? Ele estava com pressa. Ele estava com pressa. Letra A. Observe o conjunto de pessoas apresentado na capa de revista. O que esse recurso visual apresenta? Justifique sua resposta. O que vocês observam aqui? Vocês podem observar que são várias pessoas que formam o nosso território, né? O Brasil. E são pessoas diferentes, né? De etnias diferentes e tudo mais. Então, isso é Brasil. Isso é Brasil, no caso, mostra a diversidade étnico-racial existente no nosso país. Então, observe o conjunto de pessoas apresentado na capa de revista. O que esse recurso representa? Justifique sua resposta. A diversidade. A diversidade étnico-racial do Brasil. Esse efeito de sentido é obtido com pessoas de diversas raças que formam o contorno do mapa do país. Então, é interessante vocês acrescentarem essa relação, porque vocês podem ver que dá bem a forma do nosso país. Como que o nosso país é. Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Mariana, você que ia falar? O Brasil? Não. Não. O que eu ia colocar é a diversidade étnico-racial do Brasil. Na letra A mesmo. Justifique o emprego de isto na manchete da revista. O pronome isto, ele antecipa uma informação do texto, tá? Quando ele antecipa, ele é utilizado isto. Quando ele já falou, eu uso isso. Quando ele retoma, é isso. Quando antecipa, é isso. A revista... Vamos, Gabriel. Respondeu? Sim. Justifique o emprego de isto na manchete. O pronome isto retoma... Não, falei o contrário. O pronome isto antecipa uma informação do texto. Eu falo aqui, a fala, antecipa a fala. Uma informação do texto. Número 7. Reescreva os períodos evitando repetições. Procurei na papelaria esses envelopes, mas hoje a papelaria está fechada. Procurei na papelaria esses envelopes, mas hoje... Eu não é procurarei. É, tá certo. Procurei. Eu li errado. Eu falei o quê? Procurei. É, procurarei. Mas o estabelecimento, então, eu substituo a palavra papelaria por estabelecimento. Está fechado. E altero, eu coloco a concordância de acordo com o termo que foi substituído, tá? Como papelaria é feminina, uma palavra feminina, e foi substituída por uma masculina, então, fechado, tem que ficar fechado por conta da concordância, tá? Procurarei na papularia esses envelopes, mas o estabelecimento está fechado. Sempre que eu fizer alteração de substantivo e mudar a classificação... Mas hoje... Mas hoje o estabelecimento está fechado. Eu preciso concordar. Escreveu? Letra B. Os cientistas nem sempre foram bem compreendidos em sua época. Mas, sem os cientistas, não haveria evolução da humanidade. Eu vou ter mais sangue, eu quero falar sobre isso. Mas, sem os estudiosos, esses estudiosos, quer dizer, você substitui por esses estudiosos. Os cientistas nem sempre foram bem compreendidos em sua época, mas, sem esses estudiosos, não haveria evolução da humanidade. Vocês só vão substituir a palavra os cientistas por esses estudiosos. É necessário uma boa argumentação para expor opiniões. Emitir opiniões também exige tolerância. Eu vou substituir a palavra opiniões, que apareceu pela segunda vez. Como nós temos um verbo aqui, eu preciso substituir opiniões por um pronome oblíquo. Qual o pronome oblíquo que eu colocaria aqui? Correto. É necessária uma boa argumentação para expor opiniões. Emiti-las... Não tem acento dessa vez, tá? Emiti-las também exige tolerância. É só repetir, tá? Repete o primeiro período e o segundo. Emiti-las também exige tolerância. Número 7. É o terceiro item. Na número 1. Terceiro item. Na número 2. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto item. É o... Na primeira. Primeiro é o terceiro. E na segunda é o quarto. Errei. Número 3. Qual dos internautas pensa de forma semelhante? Justifique sua resposta. É C? É C? Não, é LCL. É LCL, né? A LCL. Justifique sua resposta. O que é LCL? A resposta diz o seguinte. FRM, pois assim como LCL, alega motivos estéticos, entre outros, para reprovar o novo design proposto para bandeira. Vocês leram o texto, né? Quanto coisa alega... Eles... Você já tomou o outro. Eles alegam motivos estéticos. Ah, também fiz a sete. Cê, eu vou por conta, Cê. Pai, não, hoje. Segunda. Ai, Gabriel, acorda. Pra vida. Você quer qual? Eu estou escrevendo aqui na 5, ó. Não, sim, não é? Qual que é a 1? Terceira. Terceira. E a 2? Quarta. Obrigada. Então, coloquem assim, na número 3. Alegam motivos estéticos para reprovar o novo design. Alegam motivos estéticos para reprovar o novo design. Proposto para bandeira. Escrevem. Escrevam. Design proposto para bandeira. Alegam motivos estéticos para reprovar o novo design proposto para bandeira. Ai, estou bem feia a bandeira. Não, deixa de registrar. Professora, nem de uma placa. De uma placa. Elabore um argumento para ajudar Hans Donner a obter apoio. Não, é para obter apoio ainda por cima, né? De mais internautas para o seu projeto. Não, não. Por que não tem essa placa que está falando para a gente sair do Brasil? O Brasil? Ela muda, né? Ela fica, tipo, degradê. Ficou um negócio muito bandeiroso para bandeira. Não, nada a ver, tá? A número quatro é pessoal. Tem que fazer a quatro, pessoal? Eu não vou perguntar esse cara. Desiste da ideia. Pode ser. Eu sou contra também, tá? Eu acho que... Hã? Pode colocar o padrinho, desiste? Então, óbvio. Eu, por mim... Eu sou contra, né, então? Número cinco. Leia os períodos extraídos do texto e, quando possível, substitua para quê? A palavra quê? Por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, olhem só. Na página número seis aqui da postura de vocês, que tem um resumo aí dos pronomes relativos, o qual, a qual, os quais e as quais. Vocês podem ver que tem a marcação singular e plural, né? E tem a questão do gênero masculino e feminino aqui. Só para alemão, que eu mudar a nossa bandeira. Então, esses pronomes relativos, eles são utilizados para referentes que são pessoas, coisas ou lugares, tá? Eu também posso substituir esse pronome, se eu não quiser usar o qual ou os quais, eu posso substituir por quê. O quê também tem a função de pronome relativo e também tem como referentes possíveis coisas, pessoas e lugares, tá? Qual é o problema? O texto acaba virando só quê, 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 quê. Fica o quêismo da vida. É igual quando você utiliza muito gerúndio no texto. Fica cheio de gerundismo, tá? Então, para evitar esse tipo de repetição, existem palavras que também trazem significações semelhantes. No caso aqui, nacionalmente conhecido pelas vinhetas que produz para a TV Globo, o designer, Hans Donner, encabeça um movimento que deseja modificar a bandeira oficial do Brasil. As quais e o qual. As vinhetas, as quais, para a TV Globo, e o movimento, o movimento, o qual, o desenho modificar. Por que que eu utilizei as quais? Porque vinhetas está no plural. E é uma palavra feminina, então eu utilizo as quais. Por que eu utilizei o qual? Porque está se referindo ao movimento. Vocês podem ver que o pronome relativo, ele aparece depois do referente, tá? Depois do referente, o referente está no masculino, eu utilizo o qual. Masculino singular. No caso, vinhetas, o substantivo é feminino e está no plural, eu uso as quais, tá? Então, tem que reescrever essa frase, tá? O primeiro que é as quais, e o segundo que, o qual. Gabriel, acorda. Façam o seguinte, para vocês não enrolarem muito na hora de corrigir isso aqui. peguem o que, passam um traço em cima, e escrevem na frente da palavra. Não, não pode. É porque eu não vou ficar perdendo tempo para vocês. Até vocês copiarem tudo, eu vou ficar aqui até meio dia. Substituam esse primeiro que por as quais, e o segundo que, o qual. É nem copiei, eu só coloquei aqui na ordem. É claro, depois pode. Ou, só um pouquinho, vocês podem fazer assim. Porque esse caso não vai alterar, né? As quais... E o primeiro é? O qual... É movimento? Pode ser assim, fica melhor, tá? Mais organizado. Parabéns, o exercício não era para fazer isso mesmo. Mas é que eu não vou ficar perdendo tempo. Eu não vou ficar perdendo tempo até vocês copiarem tudo. Senhor! Ó! O silêncio. O designer alemão, que vive no Brasil há 42 anos, afirma que a direção da faixa, como está hoje, indica inferioridade. Por que que é o qual? Porque ele é... Porque assim... Alemão, o jardim é alemão, não poderia ser onde vive no Brasil? Poder não, pode. Pode ou não? Não, porque não está aqui no negócio de palavra. Não, essa resposta não convence. Não é o exercício. Onde? Qual que é a função do onde? Não é para se referir a lugar e espaço físico? No caso, esse o qual está se referindo ao Brasil ou está se referindo ao designer alemão? Ao designer. Ao designer, então, o qual, tá? Então, passam do jeito que eu coloquei ali, para não precisar escrever, coloquem o qual, que se refere a quem? Ao designer alemão. Ao designer alemão. E o segundo o quê? Precisa ser modificado? Não. Por que não? Quero saber. Já foi modado primeiro. Não. Isso não teria sentido. Porque não é pronome relativo. Ele não tem a função de pronome relativo, apesar de ser escrito igual. Tá? Por que isso? Não. Existe na gramática, se vocês forem pesquisar, tem gramáticos que colocam assim no capítulo, né? Funções do quê? Quer dizer o quê? Que ele pode ser pronome relativo, ele também pode ser conjunção integrante. Neste caso, é uma conjunção integrante. Por quê? Ele está... Ele não tem referente. Quem que é a próxima palavra que apareceu aqui? Qual que é a classificação da palavra? Afirma. É verbo. Eu só vou utilizar pronome relativo para substantivos, não para verbos. Para verbos é função de conjunção integrante, tá? Por isso que não modifica. O fórum é um movimento encabeçado pelos sociólogos Eduardo Gianetti e Domênico de Marzi, que reúne cidadãos da sociedade civil dispostos a repensar o Brasil. O que reúne os cidadãos... Tá, calma aí. O que reúne? O que está acontecendo nessa frase aqui? Sobre o que está falando? Mas reúne no quê? Movimento. A palavra está no... Singular. Singular. Então, é o qual. Tá? Na letra C. O qual se refere ao movimento, ao fórum que é o movimento, né? E... Só tem esse quê? Que apareceu aqui? Não. Ah, tá. Espera, o qual mesmo precisa? Hã? Não, 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 não precisa. Precisa de o qual. O qual, tá? Porque está falando do movimento. Meu objetivo é propor uma bandeira positiva. O brasileiro tem um sentimento de inferioridade, enraizado. Que temos que reverter, afirmou o Donner. Esse ficou mais feio ainda, porque o quê ficou muito assim, ó. Que temos que. Né? O qual temos que reverter. Esse o qual se refere ao quê? A qual termo? O qual se refere a qual termo? Não. Ele não... O que é relacionado ao verbo? Enraizado. Ao sentimento de inferioridade. Tá? Então, vocês podem colocar sentimento de inferioridade, enraizado. Sinal de igualdade. O qual. Tá? E o outro o quê não muda. Por quê? Porque está retomando o verbo. No caso, temos o quê? Temos que fazer o quê? Então, no caso aqui, não é pronome relativo, e sim conjunção integrante. Vai. 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 Número 6. Ó, gente. O conteúdo do terceiro bimestre é puxado. Sem... Tem que levar a sério, é que o negócio não... Não, o terceiro é pior. Sabe qual o quê é bom? O quarto bimestre. De boa. Imagina. Mas, sempre quando o terceiro bimestre... De boa. De boa. O terceiro é preciso, né? Agora, é que esse aqui vai entrar toda essa parte aí de conjunção integrante, função de pronome relativo, aí vocês acabam confundindo a função... Acho que tudo é a mesma coisa. E começa a entrar o período composto, é por isso que é difícil. Mais difícil para vocês. Utilize um pronome relativo para unir as duas orações em um só período, eliminando repetições. Hans Donner é um designer gráfico alemão. Hans Donner mudou-se para o Brasil em 1975. Eu preciso transformar esse período aqui... Simples e em um período composto, né? Hans Donner é um designer gráfico alemão. O qual... Eu posso usar tanto o quê como o qual, tá? Hans Donner é um designer gráfico alemão. Então, o qual, ou que, se mudou para o Brasil em 1975? Eu vou ouvir se mudar o Brasil. Pode ser. Letra B. A computação gráfica foi adotada pela equipe Hans Donner no início de 1980. A computação gráfica foi utilizada em criações de aberturas de diversos programas, como Fantástico, Planeta dos Homens e Viva o Gordo. O único que ainda é da época de vocês é Fantástico, porque o resto já não existe mais. Viva o Gordo e Planeta dos Homens. Viva o Gordo é legal. A computação gráfica a qual, ou que... Eu contei onde. Não, está errado. A computação gráfica a qual, ou que, foi utilizada em criações de aberturas de diversos programas, como Fantástico, Planeta dos Homens e Viva o Gordo, vírgula. A computação gráfica foi adotada pela equipe de Hans Donner no início dos anos, no início de mil... Calma aí, pessoal. Tá, calma aí. A computação gráfica a qual... Foi utilizada em criações de aberturas de diversos programas. Não dá a segurar. É só copiar. Aí você copia o segundo item. Todo. Por que eles chamavam de Viva o Gordo? Porque o apresentador, o artista principal do programa era Gordo. É o Jô Soares. Por isso que ele fala, beijo do Gordo. Ficou desde essa época. Ele é mais... Tá? Então, a computação gráfica, vírgula, a qual foi utilizada em criações de aberturas de diversos programas, como Fantástico, Planeta dos Homens e Viva o Gordo, vírgula. Foi adotada pela equipe de Hans Donner no início dos anos... Não, no início de 1980. Teve uma vez que eu vi, o cara foi pra casa no Carnaval, né? Era duas máscaras do Jô e tipo um negócio aqui de Tadinho. Feijou o Jô e Tadinho. Tá. Mas é verdade. O Jô? O Jô não. Eu vou remorrer. Eu odioto. É o Jô Soares. É o Jô Soares. Ele sabe? Sim. Número 7. Primeiro item. Pedro Biel. Nossa, viajou, hein? Nossa. Primeiro item e o terceiro, tá? Marquem X aí no primeiro e o terceiro item. Vamos, Gabriel? Não tem o dia inteiro, não. Ai, que exagero. Não precisa chorar. Qualquer dúvida é só perguntar. Só não perguntar meia-noite, né? Igual tem aluno mandando tarefa meia-noite pra mim. Professora, eu durmo meia-noite. Nada. Pronto. Número 8. Identifique os trechos retomados pelas expressões destacadas. Não deve ter existido apenas uma origem para o surgimento dessa expressão. Coloquem aí, para inglês verde. Para inglês verde. Na. Isso. Na. Para inglês verde, não? Para inglês verde. Está no título da matéria aqui. Letra B. O governo regencial do Brasil, atendendo às pressões da Inglaterra, promulgou naquele ano uma lei proibindo o tráfico negreiro em 1831. Você vê em Minas? Em 1831. E, de fato, foi isso que aconteceu, diz Regina Horta. Professora, qual foi a 7? A 7, a primeira e a terceira. Está perguntando aqui. Mas é que a aluna perguntou para mim da 7. Tá? A número 8 é para inglês verde. Letra A. Letra B. 1838. 1831, quer dizer. Letra C. O governo brasileiro extinguiu o tráfico legal de escravos para contemplar, para contentar os ingleses. Só isso? Não, estou terminando. Para contentar os ingleses, vírgula. O governo brasileiro extinguiu o tráfico legal de escravos para contentar os ingleses, vírgula. Mas não aboliu a escravidão realmente. Por isso que foi para inglês verde. Olha de onde que surgiu esse termo. O tráfico legal? O governo brasileiro extinguiu o tráfico legal de escravos para contentar os ingleses, mas não aboliu a escravidão realmente. E letra D. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. O governo inglês, ponto e vírgula. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. Vamos. Olha, que ele dorme mesmo. Vamos. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. Sentada. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. Letra D da número 8. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. O governo inglês, ponto e vírgula. Motivos dos ingleses para defender. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. O governo inglês, ponto e vírgula. Motivo dos ingleses para defender o fim do tráfico de escravos. O fim do tráfico de escravos. Ponto e vírgula. Dos ingleses, ponto. Na ordem em que os termos aparecem. Na ordem em que os termos aparecem, dois pontos. O governo inglês, ponto e vírgula. Motivos dos ingleses para defender o fim do tráfico de escravos. Tráfico de escravos, ponto e vírgula. Dos ingleses, ponto. Dos ingleses, ponto. Motivos dos ingleses para defender o tráfico de escravos, ponto e vírgula. Dos escravos, ponto. Os pronomes em sua maioria retomam termos citados no texto. Porém, alguns deles só podem retomar informações específicas. O pronome onde, por exemplo, refere-se apenas a lugares ou espaços físicos. Sabendo disso, analise o texto abaixo escrito por um aluno e como resposta a determinado exercício. A carta foi motivada por um fato ocorrido no ano 1964, onde um deputado queria criminalizar o beijo, como se fosse um homicídio, por exemplo. O pronome destacado foi utilizado adequadamente por aluno, em caso negativo, substitua-o por outro termo apropriado. O correto é no qual ou em que, tá? Ah, eu não gosto de dizer que isso. Então, por quê? No qual? Hã? No qual. No qual ou em que, tá? Então fica. A carta motivada por um fato ocorrido no ano de 1964, no qual um deputado queria criminalizar o beijo, como se fosse um homicídio, por exemplo. Ok, errado, certo? Seria no qual. Tá certo. Não vou escrever mais o mesmo. Eu falo, 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 eu falo tudo. Ah, velho. Número 10. Reescreva as frases corrigindo o emprego do pronome onde e quando necessário. É tudo isso, Daniel? Não. Isso? Não. O filme é uma crítica Aos tempos de hoje Onde a tecnologia dominou tudo Ninguém tem mais tempo para nada Como que fica? O filme é uma crítica Aos tempos de hoje Qual? Em que? O filme é uma crítica Aos tempos de hoje Em que A tecnologia dominou tudo Ninguém tem mais tempo para nada Eu substituo Onde por em que Na qual É sempre Utilizando a preposição Tem que ter a preposição aqui O texto é uma preguiça Esse jogo Jesus amado O texto narra A noite de sexta-feira Onde a família tenta assistir a um filme O texto narra a noite de sexta-feira Na qual Na qual Ou em que Eu estou falando da noite de sexta-feira É na qual Ou em que Em que Em que Em que Ou na qual Qualquer uma das duas O texto é uma resenha Pois apresenta uma sinopse do filme E informações extras Onde Envolve em trilha sonora Cenário e figurino Cara, a aula não rendeu Hoje não Número Letra D ainda Essa opinião é uma avaliação da obra Onde o escritor cita os pontos positivos e negativos Essa opinião é uma avaliação da obra Coloquem aí Na qual Ou em que O escritor cita os pontos positivos e negativos Então substituam Onde por Na qual Ou em que Número 11 Cujo E cuja Cujas Por aí Cujos, né Observem Nunca tem artigo após cujo, tá? Que artigo? Olá, Osas Hello Eu estou falando Que o aluno cujo caderno foi esquecido Voltou para buscá-lo Eu estou falando do caderno Então eu uso cujo caderno Tem que concordar com o que possui, tá? Com o possuído Então o possuído está no singular masculino Eu uso cujo Se o possuído fosse feminino plural Eu teria que usar cujas Cortinas Hã? Então cortinas De posse De posse Tá? O hotel tem quartos Eu estou falando de cortinas, ó O hotel tem quartos agradáveis Cujas cortinas São claras e alegres Eu quero saber a qual que é o termo que se refere Qual que é o referente? Cortinas Cortinas dos quartos Então eu coloquei aí Não, está errado Cujas Quartos é masculino Plural Cortinas dos quartos Tá? Letra B A família cujo sustento depende do rio Enfrentarão dificuldades neste verão Pode ir Bom dia, professora Gente, coisa rápida Os alunos que estão autorizados para as aulas de judô 11h15 Eu vou estar lá no portão Levando o pessoal para estar participando da aula Tá certo? Tem que o autorizar Quem tiver o autorizado Sem problemas Tá? Então, mas quem já está lá no autorizado Levando o bilhete 11h15 Eu vou estar aí no portão Já Aguardando o pessoal Bom? De nada Então, as famílias cujo sustento Eu estou falando do sustento das famílias Tá? Então, se é do sustento das famílias É? Não O correto é cujo Tá? Coloquem aí letra B Sustento das famílias Os diamantes Cuja fama Atraiu homens De diversas partes do país Eram raros Então, coloquem aí Fama dos diamantes Está errado Não Tem que colocar O que eu possuo Porque o cujo Ele vai concordar com o que eu possuo Por isso que está errada a resposta Cortaram a árvore Cujas raízes Ameaçavam derrubar o muro Raízes das árvores Da árvore disfarça Número 12 Use o pronome relativo Cujo e suas variações Para unir os períodos E eliminar repetições A mulher encolheu-se Toda dentro do casaco As mangas do casaco Eram curtas demais Cujas mangas A mulher encolheu-se toda Dentro do casaco Cujas mangas Eram curtas demais Pergunta, né? Não está não Número 12 Gabriel Gabriel Não, eu tenho um primo Que se chama Gabriel É igualzinho o jeito De estudar Você está falando Ele está voando A mulher encolheu-se toda Dentro do casaco Vírgula Cujas mangas Eram curtas demais Os jornais Anunciavam as temperaturas Mais baixas de julho Cujas noites Eram mais longas Então Não, está errado Está errado, Mariana Cujas noites Eram mais longas Como manter a casa Aquecida Era muito caro Eles passavam Dias em cafés Tchau 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 Vamos ver a Olimpíada. Olimpíada. Ó, eu vou retomar aqui, essa parte aqui que você falou que não entendeu. Seguinte, o pronome relativo cujo e variações tem a ver com o que possui. Então, eu vou concordar com o possuído. É bem parecido com os pronomes possessivos. Por quê? Porque nós temos que concordar com quem possui e o que possui. Então, vai ter que concordar se o que eu possuo está no plural, se é feminino, se está no singular ou se é masculino. Tem que variar de acordo com gênero e número. Então, eu estou falando das mangas, do casaco. Então, eu preciso utilizar o cujo concordando com a palavra mangas, que está no plural e é uma palavra feminina. Então, fica assim. A mulher encolheu-se toda dentro do casaco, cujas mangas eram curtas demais. Depois, eu estou falando das noites. Também é uma palavra masculina. Masculina, disfarça. Feminina, plural. Então, eu vou utilizar o pronome cujas. Os jornais anunciavam as temperaturas mais baixas de julho, cujas noites eram mais longas. Como manter a casa aquecida era muito caro, ela passava os dias em cafés. E eu preciso da palavra concordando com o ambiente. Ambiente não é uma palavra masculina e não está no singular, cujo ambiente barulhento não era propício para escrever. Então, como manter a casa aquecida era muito caro, ela passava os dias em cafés, cujo ambiente não era propício para escrever. Número 13. Complete os períodos com o pronome relativo adequado. A escola, eu estou falando da biblioteca, tá? Eu estou muito entendendo essa frase, na letra, é sobre os dias em café, né? Isso. Verbo. Com o livro. Cujo ambiente barulhento não era propício para escrever. É assim, calma. E agora eu estou falando da escola, da biblioteca da escola. Cuja. Eu estou falando da biblioteca da escola. Cuja. Cuja. A escola, a biblioteca foi reinaugurada, recebeu diversas doações de livros. Depois de anos no mar, ele regressou ao seu país. Eu estou falando de um lugar. Cujo. Lugar. Onde. Onde. Onde pretendia publicar as aventuras vividas. Letra C. Estudos iniciaram, indicaram as cidades. Eu estou falando das cidades. As quais. As quais. As quais ou o quê? Onde não. Aqui, no caso, não está indicando o lugar. Vamos dizer assim. Eu estou falando assim. Estudos indicaram as cidades. As quais. É um pronome relativo, tá? Porque o pronome relativo, no caso, as quais, a qual, eu posso utilizar para, como que eu posso dizer, lugares, pessoas e coisas, né? O lugar é a cidade. Os alunos, solicitações. Eu estou falando das solicitações dos alunos. As quais. Solicitações dos alunos. Que é a alunos. Cujas. Os alunos cujas solicitações. Não tem sentido público. Cuja é estranho, né? Mas se usa. Cuja. Cuja ou a vida. Cuja a vida. Não é cuja a vida. Solicitações foram aceitas. Devem entregar. Somente os professores. Os documentos até amanhã. Somente os professores. O que que eu utilizo? Que. Que ou os quais. Por isso não. Mas eu falei cuja. Você falou cuja a vida? Não, eu falei cujo a vida. Está errado. Porque a vida é... A vida é a palavra. Vida. É uma palavra feminina. É cuja. Eu acho que a gente tem que parar de estudar. A estudar e vender. Você me joia. Eu vou falar com vocês rapidão. E vai fazer o seguinte, gente. Só um pouquinho. Em silêncio. Só um pouquinho. Aqui eu coloquei a tarefa para vocês fazerem o exercício da pochila. A tarefa vai ficar o contrário. Vocês farão a 13 e a 15. Deixa essa aqui sem fazer. A tarefa não é para fazer. O que que vai ficar a tarefa? A resolução que seria da atividade da aula de hoje. Então, aqui não precisa fazer. Vocês só vão fazer os exercícios da página 13 e a 15. Eu vou falar a B. Hã? A B. O que que tem? Eu vou colocar a C. Cujas. Que e os quais. Aqui, como nós já estávamos falando de pronome relativo. Aqui eu só quero que vocês entendam a questão da concordância. Se a palavra estiver no masculino, eu preciso de um pronome equivalente no masculino. Porque precisa estabelecer a concordância. Se o pronome estiver, se a palavra estiver no singular, eu preciso de um pronome equivalente no singular. O mesmo acontece no plural e no feminino. Então, a concordância é estabelecida em gênero. Não é para guardar. Eu estou explicando ainda o conteúdo? Mas eu estou explicando. É em gênero e número. Então, diz o seguinte, a regra geral. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, os verbos devem ser flexionados para concordar com o sujeito. Isso é básico. Os verbos concordam com o sujeito da oração. Sujeito que e o sujeito quem. Quando que eu utilizo que e quando que eu utilizo quem. O sujeito que é quando o sujeito da oração é o pronome relativo. O sujeito da oração é o pronome relativo que. É natural que o verbo concorde com o antecedente, recuperado por esse pronome. Então, se eu falo, foi aquele cachorro que salvou a criança. Foram aqueles cachorros que salvaram a criança. Então, o verbo salvou está concordando com o cachorro, que está no singular. Salvaram está concordando com cachorros, que está no plural. Então, eu sempre vou concordar. Isso é natural. O verbo concorda com o sujeito. Sujeito quem. Quando o sujeito da oração é o pronome quem, a concordância pode ocorrer em duas maneiras. Então, aquela primeira regra é a básica. É a que vocês conhecem. Espera eu explicar, depois você vai. Amor de Deus, se eu ver o lido é a correção. Mas você já saiu também, não saiu? Então, vai. O verbo concorda com o antecedente. Quando eu utilizo, quando ele concorda com o antecedente. No caso, a frase está dizendo o seguinte. Fomos nós quem vimos. Vimos concorda com o verbo, com o pronome. Não concorda? Que está na primeira pessoa plural. Então, se eu concordar com o pronome, o termo que apareceu como sujeito de oração, vai para... Ele concorda conforme, tá? Número pessoa. Tá? Fomos nós quem vimos. Eu utilizo quem. Agora, eu posso também utilizar na terceira pessoa. Então, tem dois casos. Ou eu concordo com a pessoa que se referiu na frase, ou eu coloco na terceira pessoa. São esses dois casos. O mais fácil é a gente colocar na terceira, que não tem erro, tá? Ou eu utilizo na terceira pessoa, ou eu concordo com o pronome que apareceu na oração. É só isso, tá? O verbo concorda com o antecedente do pronome. Fomos nós quem vimos a cena. Para concordar, vimos concorda com nós. Primeira pessoa plural. Ou o verbo fica na terceira pessoa do singular. Fomos nós quem viu a cena. Então, se eu coloco viu, eu não estou concordando com o pronome que apareceu na oração. Eu estou concordando na terceira pessoa, porque existe essa opção. Eu acho interessante quando a gramática tem essa possibilidade de a gente utilizar uma ou outra, porque é mais difícil da gente errar. Agora, quando só é aquilo, fica mais complicado. Só que a gente precisa saber quando tem essas exceções, que é o mais complicado. Então, nós utilizamos o quem. Quando nós utilizarmos o quem, o pronome quem, nós precisamos usar essas duas formas. Ou se concorda com a terceira pessoa singular, ou se concorda com o pronome que apareceu na oração. E o que é o mais básico, né? Então, ficou o seguinte. Vocês farão, como a aula já está terminando, agora são 11 e 8. Eu tinha colocado como atividade do dia. Nossa, mas é tão pouquinha coisa. Dá bem para vocês fazerem. Deixa eu olhar. Não, não, senhora. Mas não dá um básico, você mandou de 2 a 1. Sacanagem. Os exercícios conforme a pauta é para fazerem, a atividade e a tarefa. É pouca coisa, gente. Senão, eu não dou conta de terminar. Vocês viram o tanto? Professor, ensinamos. Vocês viram que eu fiquei a aula inteira corrigindo. Você vai ser a mesma coisa. Não, é o mesmo conteúdo. Esses exercícios aqui é o conteúdo do que eu corrigi hoje. Vai ser mais fácil para vocês fazerem. Tá? Já fiquei na aula da pauta. Vocês podem, enquanto não dá o horário de vocês, podem fazer os exercícios já. Obrigada. É muito mais fácil para vocês. Pode? Pode? E aí 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 E aí